e seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal dona santa o vídeo de hoje né mas primeiro você se inscreve no canal e se não é inscrito aciona o sino das notificações assim vai ajudar bastante nosso canal né a crescer cada vez mais rumo aos primeiros mil inscritos beleza o vídeo de hoje vai ser puxado por ana que é a música de uma música que marcou minha infância e creio que marcou a de muitos inclusive a diana por isso que ela vai cantar aqui que é do padre marcelo rossi ou é do padre marcelo rossi ou é do padre zezinho se você sabe aí já deixa no comentário aí mas acho que é é marcelo rossi foi lançado em 2010 2011 eu acho que foi isso mas aí já deixa nos comentários aí beleza é bom bora para o vídeo bora ana um dia uma criança me parou olhou-me nos meus olhos a sorrir caneta e papel nas suas mãos tarefa escola para cumprir me perguntou no meio do sorriso que é preciso para ser feliz amar como jesus amou sonhar como jesus sonhou pensar como jesus pensou vivei como jesus viveu sentir o que jesus sentia sorri como jesus sonhia e ao chegar ao fim do dia sei que eu dormiria muito mais feliz ouvindo o que eu falei ela me olhou e disse que era lindo que eu falei que eu repetisse tudo por favor que não falasse tudo de uma vez aí me dê um beijo aí me dê um beijo devorado e ao meu lado vai dizendo assim amar como jesus amou sonhar como jesus sonhou pensar como jesus pensou viver como jesus viveu sentir o que jesus sentia sorri como jesus sonhia e ao chegar ao fim do dia sei que eu dormiria muito mais feliz sentir o que jesus sentia sentir o que jesus sentia sorri como jesus sonhia e ao chegar ao fim do dia sei que eu dormiria muito mais feliz e ao chegar ao fim do dia sei que eu dormiria muito mais feliz tá aí galera uma música é com por conta da pandemia não tá tendo aula aí nós gravando aqui eu lembrei que quando eu estudava 7, 8 anos a professora cantou essa música pra mim aí foi quando eu lembro até hoje desculpa se eu não cantei direto viu é meu filho tem eu tenho um filho de 6 anos eles também já sabem quase toda essa música e eu tô passando aqui pra vocês quem tem criança adolescente e adulto também pra alegrar um pouco viu e vai desculpando e não se esqueça de assina no sininho e curta e compartilhe e mais uma vez desculpa viu alguma coisa tchau e obrigado tchau e obrigado e só recapitulando aqui que o 2011 2010 2011 2011 foi a faixa que foi lançada por padre Marcelo Rocha então essa música é bem mais velha é do tempo de ano é do tempo de ano então acho que é de padre Zezinho mesmo grande padre Zezinho é então foi isso deixe seu like aí beleza e se não é inscrito já se inscreva aí até o próximo vídeo e aí e aí